Se você quer saber qual foi a minha reação, qual foi a minha opinião do Som Novo do Cid, saudade ou culpa, fica aí, depois da vinheta te conta tudo o que achei sobre esse som. Já fazem 4 anos desde a última, eu não aguento mais, esse é meu último, vou invadir o cenário maquinado, já que agora eu tô de boa, qual posso ser legalizado? Eu não confundi posse com aporte, vocês que são burros que nem um poste, ação. Brasileiro não vem nem sinal vermelho, mas você acha que a arma ele vai guardar no poste. E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Quem fala é um só do canal Estação Arte, e hoje eu vou fazer react aqui do Som Novo do Cid, saudade ou culpa o nome desse som, tô ligado que faz parte de um EP que ele lançou recentemente, né? Mas essa aqui é a primeira música desse projeto que eu tô assistindo, depois eu quero ouvir o projeto com mais calma, o Cid sempre tem muita verdade pra trazer pra gente, mas vamos ver aqui como é que tá esse som agora. Antes de começar, então deixa eu te fazer um convite pra você se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva, assim você não vai perder nenhuma novidade, Seja de vídeo de react, de short, de análise, você vai tá sempre por dentro e também acessa o site do estaçãoarte.com.br, assim você vai ficar sempre por dentro. Mano, teve lançamento no cenário do Rap Trap Pop Nacional, tá lá no site do Estação Arte, então acessa lá que você não vai perder nada. Agora sim, bora reagir aqui então, 1, 2, 3 e play. Vamos ver, mano. Hoje eu tenho todo o tempo do mundo, na verdade eu tenho tempo de sobra, e mesmo assim eu não encontro. Vontade pra terminar de escrever minha obra, minha mente me cobra, o meu produto me cobra, as contas do banco me cobra. Me sinto um rato correndo num ninho de cobra, não tenho como ir embora. Eu queria sumir sem deixar rastro, saudade ou culpa, mas sei que isso é impossível, então me desculpa. Queria ser só mais um no meio da multidão, quem sabe assim esse turbilhão de emoção não causasse tanta comoção. Eu não sou bom como dizem, na verdade só nunca joguei chances em vão. Tudo que eu fiz foi ficar milionário, vendendo água benta pros filhos do cão. Eu me senti um vendido no início, depois entendi... Mano, essa analogia foi muito foda. Dica foi mais que precisa e pra quem me pede uma dica eu te digo que sabedoria é o nito do isso. Esquece quem vive julgando, foca em quem tá te ajudando, esse tu conta nos dedos da mão. Lembro quem disse que tava comigo, hoje são estranhos na multidão. Não sei dizer se fui eu que mudei ou no fundo você que continua igual. Mas sei que nossos caminhos não se cruzam mais e pra mim tá legal. Eu queria sumir sem deixar rastro, saudade ou culpa. Mas sei que isso é impossível, então me desculpa. Queria ser só mais um no meio da multidão. Quem sabe assim esse turbilhão de emoção não causasse comoção. Prefiro sorrisos do que mensagens em redes sociais, repletas de seres antissociais. Que preferem números do que momentos reais. Muito obrigado a quem me ouviu, nós fizemos mudanças essenciais. Pena que boas histórias tem finais. Cansei de chorar seco, as lágrimas não descem mais. Tudo que eu peço é paz, nada mais. Cansei disso tudo, eu não aguento mais. Mande notícias e flores pra casa dos meus pais. Mande perdão pros meus rivais. O ódio deles foi uma das poucas coisas reais. Eu queria sumir sem deixar rastro, saudade ou culpa. Mas sei que isso é impossível, então me desculpa. Queria ser só mais um no meio da multidão. Quem sabe assim esse turbilhão de emoção não causasse tanta comoção. Eu queria sumir sem deixar rastro, saudade ou culpa. Mas sei que isso é impossível, então me desculpa. Eu queria ser só mais um no meio da multidão. Quem sabe assim esse turbilhão de emoção não causasse tanta comoção. Da hora, mano. Nossa. Então, mano, som bem em clima pesado aí, né? Acho que falando um pouco da arte, eles conseguiram transpassar muito a pegada de desabafo também na escolha ali dos elementos do beat, tá ligado? Dá pra ver que é uma coisa que é muito mais reflexiva, muito mais tranquila, tá ligado? Uma harmonia mais simples, assim, pra não chamar tanto atenção e a gente realmente prestar atenção na letra, no que tá sendo dito ali. E parece pra mim até um pouco de estética mesmo, de escolha, do tipo assim, cara, tem que ser uma coisa simples, porque aquela história é de alguém que não tá com força, tá ligado? Então, pra mim, o beat, a própria escolha dele passa muito isso, tá ligado? Passa essa falta de energia junto com a forma que ele canta, mano. A forma que ele rima ali também passa isso, do tipo assim, cara, tô pra baixo, não tô aguentando mais, tá ligado? E isso forma a estética da música, mano. Então, assim, muito bem aplicado tudo aqui, gostei bastante do trampo. A letra, é claro que ela é forte, né? Mas aqui é uma conversa, um assunto pesado. Então, eu acho que tá tudo dentro dos conformes pra o que se espera desse trampo, tá ligado? Acho que as reflexões que ele traz ali dentro são bem necessárias, ele já trouxe várias músicas nesse sentido. E essa aqui é mais um belo trampo aí que o City traz pra nós. E essa foi minha react, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar de curtir aqui embaixo e também se inscrever no canal pra receber outros vídeos como esse. E se você quer uma análise mais completa desse som, onde eu trago quatro elementos aí, falando do instrumental, falando da letra, falando das vozes que foram aplicadas e do vídeo, deixa aí embaixo o like no primeiro comentário fixado, demorou? Até o próximo vídeo, muito obrigado, é nóis!